ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Menino de 7 anos morre depois de cair em Igarapé na zona centro-oeste da capital. 30 mil eleitores deixam de fazer o cadastro biométrico e tem os títulos cancelados. Banco do Careiro Castanho é assaltado e menores são suspeitos de envolvimento. Jovem de 19 anos é preso ao tentar embarcar com 7 quilos de droga no aeroporto Eduardo Gomes. E ainda a preparação dos amazonenses para a maior competição de educação profissional do mundo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um menino de 7 anos morreu depois de cair em Igarapé, no Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Chovia muito no momento da queda. Dessa vez a vítima foi Guilherme Guerreiro, de 7 anos. O menino estava no restaurante da família, nesta esquina. A mãe do garoto mandou que ele fosse para casa, bem perto daqui. Foi quando ele caiu no Igarapé. Segundo testemunhas, o acidente com a criança aconteceu por volta das 10 e 20 da manhã. No momento, chovia bastante aqui na capital. Toda esta área estava inundada. Este é o local exato onde o garoto caiu. Aqui deveria existir uma estrutura, uma tampa, assim como existe do outro lado da rua. No momento em que passava por aqui, ela não suportou a força da água que a levou para dentro do Igarapé. Depois disso, amigos e familiares começaram uma busca desesperada pela criança. Mas o corpo só foi encontrado nesta outra parte do Igarapé, que fica no Beco Pedro Teixeira. Guilherme ficou preso entre as madeiras que sustentam as palafitas. Um morador foi quem encontrou o corpo do garoto e avisou esta senhora. Ele gritou, olha o corpo de um rapaz aqui. A gente voltou, o rapaz carregou, mas não... Onde que estava o corpo mais ou menos? Como que estava? Baixo da casa, de tarde bruxo. O pai da criança estava desolado. Este amigo da família ajudou a procurar o menino e lamentou a tragédia. Ele não estava brincando, ele vinha para a casa dele para ele se arrumar para ir para a escola. Era o caçula dele. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11 horas da manhã. Nós pegamos e já acionamos todas as viaturas da área para cá. Nós viemos com cinco viaturas, mais o bote, fazendo as buscas. E já estávamos mobilizando o bote para colocar dentro do Igarapé. Então mobilizamos cerca de 25 bombeiros em todo o percurso do Igarapé. Depois de ser resgatado do Igarapé, o corpo ficou dentro da viatura dos bombeiros e só foi retirado com a chegada do IML. Segundo os moradores da área, acidentes como esse são comuns por aqui. Nas outras vezes os moradores conseguiram tirar, não só pequenos como pessoas grandes também que já caíram. Mas o pequeno que caiu de sete anos não conseguiram pegar, pegaram bem longe e já morto. No local existem também alguns bueiros destampados. A segunda vez eu fui lá na Secretaria de Óbio pedir para tampar esse bueiro, ninguém deu as caras aqui. Só vem quando acontece a tragédia. Foi o que aconteceu no mês passado no mutirão na Zona Leste. André Pereira, de seis anos, caiu neste bueiro sem tampa. No momento do acidente, o menino estava brincando. O corpo dele só foi encontrado no Igarapé do Mindu, 10 quilômetros do local onde ele havia caído. Logo depois disso, a prefeitura colocou a tampa no bueiro. A polícia apresentou hoje quatro presos fugitivos do sistema prisional. Dois deles escaparam na fuga da última segunda-feira. Vanderson Lima e Bruno Costa estavam entre os 39 presos que fugiram do centro de detenção provisória na BR-174. Os dois foram encontrados depois de denúncias anônimas na comunidade Campos Salles, Tarumã, Zona Oeste. Com eles, a polícia apreendeu porções de droga. E na mesma operação, a polícia prendeu também Jônatas Souza e Felipe Silva. Os dois eram foragidos do regime semiaberto. Foram presos em duas residências. O Bruno e o Vanderson, que são os foragidos do domingo, estavam numa residência e os outros dois em outra residência. Nós dividimos as equipes e conseguimos efetuar a prisão dos quatro. No momento da abordagem nas residências que eles estavam, nós encontramos certa quantidade de droga, radinho comunicador, AP3 para indolação de droga. Foram autuados em flagrante por trafo de drogas também. Os quatro presos foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Duas mangueiras usadas por bombeiros, um fio de eletricidade e um pedaço de ferro foram encontrados no início da noite de ontem nos forros do pavilhão 3 do Compage. O material seria usado em uma próxima fuga. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que já evitou dez fugas, mas não conseguiu impedir a da última segunda-feira. Mais de 600 pessoas que tiraram certidão de nascimento ainda não foram buscar o documento no Fórum da Capital. Jasmine nasceu na madrugada de hoje e já saiu com a certidão de nascimento. A gente tem que registrar uma criança que vem ao mundo sem saber como ver ao mundo, entendeu? E é divino, uma coisa maravilhosa. Nos três primeiros meses deste ano, foram expedidas 11 mil certidões de nascimento em Manaus. Mas a preocupação dos cartórios aqui da capital é com quem ainda não tem o documento. A certidão de nascimento é um documento gratuito e de fácil acesso. Só que em Manaus são 24 unidades de atendimentos. Mesmo assim, no ano passado, mais de 8 mil pessoas tiraram o documento fora do prazo. Não há uma punição financeira, pecuniária, por não registrar no prazo. Na verdade, ele pode registrar a qualquer tempo. Nós queremos combater o subregistro de nascimento, queremos dar cidadania. E não é difícil tirar o documento que serve para a vida toda. Os pais só precisam apresentar um documento de identidade ou certidão de casamento, além da certidão de nascido vivo da criança. O ideal é que o papai ou a mamãe se conscientize de que o quanto antes ele vier para registrar é melhor. A criança tem acesso à cidadania, às políticas públicas, acesso à saúde. No Fórum Enoque Reis, por exemplo, mais de 600 pessoas não foram buscar certidões emitidas desde 2009. Aqui no mutirão que a gente resolveu fazer para facilitar a entrega dessas certidões para a população, que deve ter esquecido, que não lembra, que solicitou há muito tempo atrás, mas teve um resultado, tem certidões paradas, né? E com certeza todo cidadão precisa da sua certidão. O Fórum ainda emite a segunda via do documento. A maior procura por aqui é de quem vem do interior. As pessoas trazem a sua documentação, às vezes já vem com encaminhamento de hipossuficiente, né? Que realmente não podem pagar ou viajar para buscar essa documentação. E o tribunal faz isso. Aqui em Manaus, 10 maternidades, 12 cartórios e 2 paques emitem certidões gratuitamente. E 30 mil eleitores deixaram de fazer o cadastro biométrico e vão ter os títulos cancelados. Eduardo tem 16 anos. Para ele o voto ainda é facultativo, mas ele vai às urnas com esperança de melhorar a política do país. Por isso fez o cadastro biométrico. O cenário político está meio confuso, assim, mas eu acredito que a gente está numa época de transformação. O Brasil está se transformando. Antes, os deputados, governadores, as autoridades, elas exerciam um tipo de fraude em cima de alguém. Agora vai ter um maior rigor, onde cada um vai ter sua identificação, onde na hora vai ser uma coisa mais rápida, vai ser bem melhor. Em um ano e seis meses, mais de um milhão de eleitores fizeram o cadastramento biométrico. E o número de eleitores no Estado aumentou. São 13 mil novos eleitores. O agendamento do primeiro momento era uma novidade, todo mundo ficou perplexo, mas a própria população entendeu que é extremamente positivo. E foi tão positivo que foi copiado por outros regionais. A meta do cadastramento biométrico foi atingida. E mesmo aqueles que não têm obrigação de votar fizeram seu cadastro. Mais de 23 mil idosos acima de 70 anos e 30 mil jovens com menos de 18 anos fizeram a biometria. O cadastro biométrico foi feito em nove municípios do Estado. As digitais de 72% do eleitorado foram cadastradas. Portanto, ao meu sucessor, caberá depois das eleições de 2016, fazer somente 28% da biometria do Estado, que são as zonas mais distantes. Quem perdeu o prazo vai ter o título cancelado. Essa é a situação de 30 mil eleitores. E eles só vão poder se regularizar depois das eleições de outubro. Daqui a pouco, o jovem é preso ao tentar embarcar com 7 quilos de drogas no aeroporto de Manaus. E ainda, a agência bancária é assaltada no Careiro Castanho. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto